Oi gente, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! É uma sirene! O que você tá pensando? Você acha que você já pode chegar aqui no meu canal fazendo e acontecendo? Não é assim não! Você tá bem? Você tá legal? Nós queremos saber! E ó, pra você besta que está nos assistindo, saiba que eu tô muito feliz porque hoje eu consegui o maior besta da Noruega! É! Paula Henrique, o maior besta de todos, está aqui comigo! Então imagina a minha felicidade! Oi, besta! E aí, Emerson! Ah, é um prazer estar aqui no YouTube Besta! Finalmente, né? Porque olha, o senhor é bem complicado! Olha, já tô tentando isso faz muito tempo, mas acho que é muito glamour, né? É difícil de aceitar o meu convite, né? Ah, não! Você sabe que minha vida é corrida, né? É shopping, né? É viagem, cruzeiros, então essas coisas acabam tomando um pouco do meu tempo e... Ah, louca! Olha, olha! Não podia ser melhor, gente! Porque você sabe que aqui no YouTube Besta o papo é de gente milionária, de gente rica mesmo! E eu tô com um cara que é o supra-sumo do money, não é? Não, é verdade, é verdade! Aqui, minha filha, é luxo total! Luxo, poder e sedução! Por falar em luxo, poder e sedução, eu acho que você jogou uma urica... Uma urica não, olha aí, ó! Uma uruca tão grande em mim, Paulo, que eu tô com uma... Olha essa espinha que tá aqui no meu nariz! Deixa eu ver... Eu tô virando adolescente! Olha, olha! Não, Hermes, você que jogou uma urica em mim, porque, olha, a minha cara aqui, ela tá só na base, tá aqui uma massa corrida... Não sei se você consegue ver, eu tô com uma... Ó, eu tô aqui, você tá vendo aqui? Não, não, ai... Não tem como deixar aí, fazer um efeito especial pra tirar essa espinha depois? Não, você acha que eu vou querer deixar você bonitão no meu canal? Não, bonito aqui só eu, você fica feio! Não, tem que deixar! Olha o cabelo, ó! Ó, ó, ó! Joga o seu cabelo, Emerson! Nem tem muito, né? Que, ô, pobreza! Ó, isso aqui não é mergulhante não, mas, ó, por causa dessa sua uruca, eu vou passar um pouco de produto aqui no meu nariz, porque vai ser o único jeito... Peraí, peraí, ó! Ó! Então, se você me ver com esse troço aqui branco no nariz, você já sabe que é... Ah, você vai ficar com esse negócio branco no nariz? Eu vou, ué, pelo menos eu não quero ficar com espinha, essa espinha é horrorosa, mas tudo bem, ó! É chique! Sabe qual é a diferença, Paulo? Quando eu faço essas coisas malucas, o pessoal não pode ficar falando Ai, que brega, ai, que coisa horrorosa! O pessoal vai falar, nossa, que exótico! Como ele é exótico, porque eu sou rico! Ah, essa riqueza desse Hermeson, viu? Falando em ser rico... Hum... Eu hoje vou usar em sua homenagem um dos meus perfumes preferidos, por monseiro da Chanel! Olha que chique! Chique, né? Peraí, vou passar, vou passar, você cheira, tá? Tá, peraí... Tá, passa aí! Ah, que delícia, que cheiro, de que cheiro, gente milionária? Cheira! Cheira! Hum, ai, tá ótimo! Tá ótimo, cheiro bom! Mas, Hermeson, eu vou passar o meu perfume, vou fazer aqui um tutorial de perfume, olha que linda essa embalagem, eu acho linda essa embalagem, esse perfume aqui é um carro popular no Brasil, só o preço! Deixa eu passar aqui, peraí! Eu já tô sentindo! Ah, e outra coisa, você sabe que você não pode fregar o perfume assim que você muda o cheiro, então você só passa, tá? Ah, é? Ah, ou então você entra, né, assim, no perfume, né? Passa e entra! Hum, hum, que delícia! Tá, meu bem! Vamos começar, YouTube-estas, tá? Então tá, ó, queridão, você sabe que em homenagem às pessoas que fazem YouTube-estas, eu estou sempre usando uma peruca, então você pensa que é só você que vai ficar com esse cabelão bonito? É não, porque olha só isso aqui, em sua homenagem, que é o cabeleireiro mais famoso e mais chique! Não, Ed, eu também tô com peruca, você acha que eu vou deixar você passar vergonha sozinho? Mas põe aí pra mim, então, quero ver, vamos ficar nós dois, então, peruquentes! Tá, mas aí você prefere o quê? Você prefere loiro ou morena ou rubi? Ah, é? Dá pra escolher assim? Vamos ficar loiro, ó! Ah, depois eu vou cantar uma música com essa peruca aqui, ó! Não, mas você sabe que aqui no YouTube-estas você é obrigado a cantar música! Gente, ó! Nossa, que coisa mais ridícula! Ó os cachos! Falando nisso, as pessoas sabem que você é um cabeleireiro super, super requisitado, mega famoso aí na Noruega, né? Se por acaso chegar um cliente com um cabelo como esse aqui pra você, o que você faz? Eu mando voltar pra casa! Volta o ferenda? É uma coisa assim? Não, a gente arruma, sim, com certeza! Ainda mais eu tenho muita experiência com cabelo enrolado, cabelo crespo, né? Porque eu trabalhei bastante anos no Brasil, então eu tenho um pouco de experiência! Os noruegueses, eles não têm muita experiência com cabelo crespo, então eles jogam tudo pra mim! Apareceu alguém com cabelo enrolado, cabelo crespo, que nem o meu aqui, ó! Tá parecendo aqueles miojos, não tá, Emerson? Gente, nós vamos formar uma dupla caipira chamada Nho Ruim e Nho Pior! Boa! Falando nisso, vamos cantar, vamos cantar, bonitão! Ah, é, mas você sabe, a minha voz é horrível, né? Eu já falei pra você que eu tenho voz de travesti! Né, não vem não! Olha, você sabe que aqui eu sempre sugiro a música, mas como a gente tá assim quase irmão siameses, né? Porque os dois tão usando perfume chiquérrimo, os dois tão usando peruca chiquérrimo, então eu vou deixar você escolher a música que você vai cantar! Ah, então vamos lá, deixa eu ver! Qual é a música? Vamos lá! Tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês, toma vinho português E vive rindo da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fudir a sua cuca Vou te bater uma real, vou dizer que solta, vou bater um papo no café, é papo de... Jacaré! Ah, é, mas eu vou trocar de peruca, tá? Tá bom, vai, troca! Eu vou colocar noiro assim, o tempo todo que eu tô adorando! Ai, tá saindo o meu áudio! Ai, saiu! Nossa, o que que é isso? É Paola Bratio versão ruiva? Você sabe que eu adoro Paola Bratio, né? Não percam um capítulo por sua causa! Gente, não, eu tô parecendo, sabe quem é, Anderson? Tô parecendo a Rihanna! Tô parecendo o Bozo! O Bozo! E já vamos pra primeira notícia, tá? Você chegou a ver na internet um site que mostrou pessoas que foram demitidas porque eles foram considerados os piores funcionários do planeta? Gente, eu acho um absurdo do carro, né? Que o cara passou a faixa amarela em cima do carro, gente! Eu adorei aquilo, eu achei aquilo o máximo! O máximo! Não, o cara com certeza ia ter parado no lugar errado e o cara por preguiça, né? De chamar o cara pra retirar o carro, mas, ó, pela foto aí que a gente tá vendo aí, o cara parou numa curva, exatamente proibido, né? De parar! Né? E... Adorei essa coisa que eles colocaram no corrimão que fecha a parte da escada! Essa bolsa com o logotipo do Batman e super-homem ao mesmo tempo, é muita, muita, muita burrice! A gaveta que bate na outra, ó, e tem esse monte de imagem aí que... Não, 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 acho que não é burrice, ô Hermes, eu acho que a pessoa é preguiçosa! Porque a pessoa não é boa, a pessoa é preguiçosa! Preguiçosa de procurar informação, de fazer as coisas direito! Aí deixa eu te falar uma coisa, tá coçando isso, será que dá piolho, piolho, cara? Ah, meu também tá coçando, eu tô começando a suar! Isso aqui é peço, mas peruca dá piolho, cê sabe? Não, não dá piolho, não! Ai, Hermes, eu vou trocar essa peruca, eu tô vestindo muito feia! Nossa, gente, olha que isso! Então troca, vai, bolsolina, troca, vai! Vamos ver quem você vai virar agora! Não, vou trocar! Olha, meu cabelo, gente, que horror! Nossa, que beleza! Agora eu vou... O que que é isso, gente? O que que é isso? Eu vou então te pedir pra cantar uma outra música, eu não sei se você conhece. É das Frenéticas, conhece? Você fez de mim uma hipócrita, você fez de mim uma mulher sem lar, você fez de mim uma marvada, por isso eu sou... Vingativa, por isso eu sou vingativa, eu tenho até asco de você... É, peraí que eu caí, peraí, eu caí, mas eu já voltei. Então, vamos lá pra outra notícia! A notícia da vez vai ser... Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Ah, é, Hermes, eu sei uma notícia pra... Pra te dar uma... Ah, é? Que notícia? Você viu aquela mulher que fez 200 plásticas, cirurgias plásticas, e agora tá indo pra um reality show nos Estados Unidos pra fazer mais uma plástica, acredita? Na verdade, assim, põe a foto dela aí da bonita, põe a foto da bonita aí pra gente ver. Nossa, bonita, bonita onde? Que mulher feia! É, bonita, Hermes, mulher rica, 200 plásticas, na verdade, assim, ela era um menino, nasceu um menino, foi... As primeiras plásticas que ela fez foi pra... Mentira, não é de cortar, tá, gente? É, introduz. Mas ela ficou bonita! Ficou bonita, mas só que aí você sabe que americano exagera pra caramba, né, Hermes? Então, foi ali uma cirurgia atrás da outra, aí começou a fazer... Ela começou a fazer cirurgias clandestinas, no açougue. É, no Brasil a gente fala faz cirurgia... Quando a cirurgia não dá certo, a gente fala que fez a cirurgia no açougue, né? E virou uma vaca, né? A boca dela, que bonita. Só que ela tá parecendo... Parece aqueles bonecos, assim, infláveis, né? De sex shop. Ela tá parecendo, sabe quem? Um fofão! Lembra do fofão? Caiu... Falando em plástica... Você sabe que eu tenho uma notícia falando de plástica, né? Diz o seguinte, que a Alemanha lidera o número de cirurgias de aumento de pênis no mundo. Você sabia disso? Na Alemanha? Ou seja, isso significa que os alemães têm a maior salsicha do mundo. Mentira, eu vou pra lá. Sabia disso? É. Tem gente que diz que é africano, mas peraí, africano é coisa natural, né? Depois que você vê que a Alemanha... Ai, que horror. Depois que a Alemanha tá fazendo todo mundo pra mentar. Ah, eu tô impressionada com essa notícia, porque eu pensava que eram os africanos, né? Eu também pensava a mesma coisa, mas agora você já pode ver que loiro pode ter o maior salsicha do mundo, né? Gente, eu vou colocar a peruca loira, então. Você sabe que eu gostei mais a loira. A loira, né? O miojo, o Knorr. Ah, eu sei cantar uma música em inglês. Posso cantar? Vamos. Canta. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spray my wings and fly away. Você lembra? Em homenagem à minha diva, e já que você tá loirão, eu também tô loiro, eu vou cantar... Ah, não sei. Puker face. Puker face. Puker face. Não sei. Você tá grongado, ó. Lady Gaga, você não entende nada. E vamos pra próxima notícia. Essa notícia é uma coisa muito linda que eu encontrei num site, eu não sei se você viu, os 33 lugares abandonados mais lindos do mundo. Você viu isso? Não vi. Não viu? Mas então tá vendo agora. Gente, é uma imagem mais linda que a outra, não é? Vamos pra lá. Tá abandonado, vamos pra lá. É nosso. Chegou quem chegou primeiro, leva. É, pior que é bem por aí mesmo. O pior é que não dá pra fazer turismo nesses lugares, porque como é abandonado, o acesso é impossível, que é uma pena. Mas pelo menos você consegue curtir dando uma zoiada aqui no YouTubestas. E aí, ó, o YouTubestas é minha cultura, meu amor. Por falar nisso, então, eu vou pedir pra você cantar outra música. Ai, vamos lá. Você tem alguma sugestão? Tenho, tenho. Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez ficar mais Ficar mais rico E o pobre cada vez ficar Pobre E o motivo todo mundo já conhece é o que de cima Sobe E o de baixo desce Bonshi, 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 bonshi Eu tô aqui me afogando na peruca, você não tem noção Falando nisso, então eu vou propor outra música pra você que eu adorava essa música na época que foi lançada Eu tenho certeza que você não vai saber cansar Cansar não, cantar Tenho certeza porque só pessoas muito preparadas Muito inteligentes e com boa memória Como eu, como o Muá Consegui lembrar disso Mas tá preparado? Tô preparadíssimo Vai, solta aí A cereje Ha De re 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 Uh Ha 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 Você me surpreendeu, olha, posso falar uma coisa, sou teu fã, viu? Não tem jeito, não tem jeito Uma pessoa que sabe cantar a cereje Acabou Mas tudo que é bom dura pouco E olha, passou voando, sabe por quê? Porque sempre que a gente assiste O Paulo, claro que quando você me assiste Sempre é maravilhoso, porque você sabe que todo mundo é meu fã Você também é, né? Ah, eu sou fã número um, você sabe, né Hermes? Foi um dos primeiros youtubers que eu comecei a acompanhar É impossível não gostar de mim Eu sei disso, a pessoa quando me assiste Ela gosta de mim, é uma coisa natural Eu já estou acostumado Mas você sabe que você também tem todo esse brilho Porque você é uma pessoa que é impossível não adorar E é por isso que você está no Youtubestas Porque para estar no Youtubestas, além de ser bonito, rico e inteligente Tem que ser brilhoso e ceboso Eu queria agradecer demais a sua presença no Youtubestas Você sabe que você abrilhantou muito Um quadro que já é maravilhoso Porque o Youtubestas é maravilhoso de qualquer jeito Porque eu estou aqui Ai, eu que agradeço, Hermes, você ter me chamado E ó, deixa eu dar um toque para você, besta, que está assistindo a gente Eu estou pedindo não Eu estou mandando você assistir o canal do Paulo Que está aqui embaixo, ó Ai, Hermes, eu fico acanhado, gente Não, não fique acanhado não, esse canal é maravilhoso Se você ficou aqui até agora é porque você gosta muito de mim E você também gosta dele Então, se você não conhece, acho quase impossível Dá uma olhada no canal dele É um canal delicioso de assistir Ele é maluco como eu Eu caí do perso quando era criança Então, deu uns problemas Você é maluco, você é um pouco perdido, assim Você é meio pancada da cabeça, ó Ó, se você quiser saber sobre a Noruega Mas também loucuras Ele mostra tudo Ele mostra academia Ele mostra lugares Ele mostra restaurante Ele mostra tudo Fala de besteira Ele dubla pessoas famosésimas Enfim, é um canal fantástico Toma choque Toma choque, verdade Ai, eu faço uns desafios Que nós, pelo amor de Deus Não tem que fazer desafio Você é besta, né? E meu querido Super, super obrigado Obrigado mesmo pela sua presença Você sabe de verdade que eu te amo, né? Obrigado você, Everson Adorei Tá aqui, queria ficar mais Vamos ficar o dia inteiro Obrigado a vocês terem assistido, gente Obrigado E ó, vamos terminar então cantando E mexendo na juba Vai, vamos Gente, tá um brilho, uma macia Esse cabelo vocês não tem No... Sal Eu tô vendo Nada embaraçado, né? Vamos cantar uma música então Vai pra gente Vai Dizer tchau para todos os bestas Que estão do outro lado Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Nova de paixão Faz a minha vida Cheia de emoção Tchau, baixinhos Vamos Tchau E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma